Olá, bom dia! É fim de semana e eu estou aqui a caminho para despejar o lixo. Já está, não deu muito jeito de despejar o lixo e filmar. E então agora vou ao mercado biológico que há aqui em Loures e vou pela primeira vez aqui em Loures ver como é que é e vou mostrar tudinho! Eu fiz as minhas comprinhas todas de sábado, legumes e frutinha para a semana e nem sequer tive oportunidade de filmar. Só filmei a mesma parte inicial, mas tem três barraquinhas com legumes e fruta biológica e a senhora ainda me deu a provar umas uvinhas, ainda provei um bocadinho de manjericão e realmente tem um sabor incrível. E agora, vamos para casa! Até! Agora vou deixar aqui um mini resumo do que é que eu comprei no mercado. E agora chegou a hora de ir limpar a casa. E o quarto. E lavá-me tudo. E lavá-me tudo. E levar a roupa e fazer essas cenas todas que têm de ser feitas. Estou já, aqui, a criar energia para limpezas! Antes de limpezas, antes de dançar, para ganhar mais energia, para depois limpar a casa. Bem, já limpei a casa toda. Tipo prega fundo e já me dediquei também à culinária. Fiz sopinha, organizei os legumes todos e os vegetais que comprei hoje de manhã. Fiz uns hambúrgueres de beterraba e pimentos e feijão preto. A receita é da Made by Choices, da Vânia. Está brutal porque já provei um ao jantar. E fiz também um pão. Vou mostrar já. Para terminar o sábado mega produtivo, já lavei uma pilha de loiça e já estendi uma máquina cheia de roupa. Quer dizer, estendi a roupa que a máquina que estava cheia lavou. E assim foi um sábado mega produtivo, mega comprido, mas mega fixe. Porque acho que fiz tudo o que eu adoro. Dansei, cantei, cozinhei. E um beijo. Até breve. Música 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 Legenda Adriana Zanotto